Eu nasci lá no sertão, sou caboclo calejar Trabalho no Guatamu e no Cabo do Ará Pra mim é uma brincadeira porque estou a acostumar Desde cedo até a noite no meu trabalho sagrado Levantou de madrugada pra tratar das criação Quando vem raiando o dia vou cuidar das plantação Enfrentando fria chuva com fibra no coração E trabalho satisfeito com amor na profissão Eu sou mesmo um caipira, não me envergonhei de ser Me criei analfabeto porque não pude aprender Mas tenho força e saúde pra poder me defender E tenho minha viola pra alegrar o meu viver Gente rica da cidade pra mim não tem coração Chamo caipira de burro porque vive no sertão Quando encontra com caipira nele dá satisfação Esquecendo que o caipira é o sustento da nação Eu sou mesmo um caipira é o sustento da nação